Repercussão no caso do DJ Ives revela o fim de uma carreira em ascensão. A vida do DJ Ives virou de ponta cabeça, de domingo dia 11 de julho em diante, ele que almejava o topo do sucesso, e estava se aproximando de alcançar isso, teve sua vida desmoralizada após sua ex-esposa postar vídeos expondo momentos de total descontrole por parte dele. Os vídeos viralizaram nas redes sociais, e em poucas horas o Brasil todo ficou sabendo do caráter obscuro do DJ Ives. Foi uma descida ladeira abaixo, em poucas horas ele perdeu contratos com empresas e gravadoras, suas músicas foram retiradas da maioria das emissoras de rádio de todo o Brasil. Sony, Som Livre, Spotify e muitas outras grandes marcas, retiram tudo que é vinculado à imagem do DJ Ives. Nas redes sociais vários famosos se posicionaram contra o ocorrido com sua ex-esposa Pamela, o protesto foi enorme. Fãs de todas as partes também deixaram suas mensagens de indignação em várias plataformas. Para quem almejava o topo, com esse ocorrido, ele apenas conquistou o desprezo e decadência na carreira. DJ Ives teve sua prisão decretada nessa quarta-feira dia 14, e o caso segue em andamento e várias pessoas já foram ouvidas. E você, o que acha desse caso? Será que o DJ Ives será aprisionado? Ou a lei vai ser branda, e ele vai responder tudo em liberdade? Deixe sua opinião nos comentários, te aguardo no próximo vídeo. Deixe sua opinião nos comentários, te aguardo no próximo vídeo.